Segundo dia do julgamento de Misael Bispo, acusado de matar a ex-namorada, Mestre, mais uma vez, como uma mulher linda daquela, foi se envolver com um cara tão... nem combina. Combinava os dois? Não, uma mulher tão linda, não entra na cabeça, cara. Não entra na minha cabeça como uma mulher inteligente, foi se envolver com uma sujeira igual esse cara. Deixei agora, me dá aqui, fecha aqui, meu querido. Divide com a Ingrid, meio-dia e 18, direto ao vivo do fórum, a nossa repórter Ingrid Gribel, que está ao vivo. Hoje pela manhã, o delegado que cuidou da investigação na época, prestou depoimentos, testemunhas. Bem, atualizando aí as informações para quem está almoçando e acompanhando a gente, Ingrid. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Além do delegado Antônio de Olim, que na época comandou as investigações, está previsto o depoimento da quinta e última testemunha de acusação. O advogado Arles Gonçalves Júnior, que na época foi nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar os depoimentos, os interrogatórios do vigia Evandro Bezerra da Silva, que é apontado como comparsa de Misael e que será julgado em julho. O doutor Antônio de Olim ainda presta depoimento. Ele daqui a pouco deve responder às perguntas da defesa. Ele, durante duas horas e meia, respondeu às perguntas do promotor Rodrigo Merle. Falou sobre situações importantes, falou, por exemplo, da importância do rastreamento das ligações telefônicas, as chamadas herbes, que mostraram o deslocamento de Misael naquela noite do crime. Falou também sobre a ligação entre o vigia Evandro Bezerra da Silva e Misael, que é réu nesse processo. O julgamento deve durar pelo menos até sexta-feira. Geraldo. Ingrid, só um momento que agora nós vamos aí ao vivo, porque pela primeira vez um julgamento está sendo transmitido ao vivo. Esse, o delegado. Vamos ouvir. Sobe o som. O GPS do carro. O senhor... O rasteamento. Eu percebi que da forma que o senhor foi falando, o senhor se absteve de fazer algumas considerações. Por exemplo, o senhor chegou, não conseguiu apurar o que ele foi fazer na casa dele, porque ele, segundo o seu relato, ele veio de Bom Sucesso até Guarulhos, depois ele voltou para Bom Sucesso e depois voltou para Guarulhos. E o senhor lá na porta da tarde, na porta da tarde? É, o que ele ficou... Não, eu estou falando o que ele falou para mim, a história que ele contou. Eu fiquei, eu achei um absurdo ele parar em frente ao hospital e ficar 15 minutos. O que o senhor ficou fazendo lá? Isso na parte da tarde. Ah, fiquei procurando, isso por volta de 17 e pouco. Eu fiquei procurando uma camisinha no porta-luva do carro. Falei, mas o senhor demorou 15 minutos para achar uma camisinha na porta do carro, na porta, perdão, no porta-luva do veículo. Aí ele falou, é, fiquei procurando, eu não achava e aí ele viu que ele também não tinha dinheiro para comprar camisinha, porque ele queria transar. Ele já tinha saído com a Mércia na sexta e no sábado. Naquele domingo ele queria sair de novo. E ele falou no depoimento que ele não sairia com a Mércia de novo, porque a Mércia não ia querer sair com ele de novo. Mas ele já tinha combinado com a Mércia. Então ele vai para a residência dele. Com certeza, na minha investigação, acho que ele retornou na casa dele para buscar as armas, que ele não estava andando armado. Além de ser um policial militar reformado, ele poderia estar armado, porque a carteira dele vale. Mas ele foi, acredito eu, buscar as armas. Foi isso que aconteceu. Ok. Quando foi feita a busca e a apreensão na casa dele, o senhor participou dessa diligência? Participei de tudo. E nessa busca foram apreendidas as armas? Não, as armas ele apresentou. As duas armas que ele tinha, um revólver 38 e uma pistola. E uma possível arma que ele tinha comprado ou vendido para um tenente, e disse que não tinha nada a ver com essa arma do crime. Tá. E... Vou reformular. Nesse primeiro depoimento, que o Evandro posteriormente alegou que foi torturado para depor, ele disse que tinha saído direto do posto para Nazaré. Isso? Confere. Isso. E só em São Paulo... Então, mas ele continuou com esse depoimento, quando chegou em São Paulo, que ele foi ouvido de novo, que aí ele viu que, vamos dizer, a casa dele caiu, que ele já estava sendo iniciado, que ele estava na coautoria, aí ele começou a ficar preocupado, que não era tão fácil. Ele estava entrando no homicídio junto com o senhor Misael. Aí, ele conta a história de novo e ratifica o que ele falou lá. Só que nós tínhamos mais coisas, nós esperamos até ver onde ele ia. Aí mostramos, vem cá, pusamos em cima de uma mesa, ao sala ao lado, por que não ali onde ele estava sendo ouvido, que é do lado que ficou aberto? Porque tinha muita gente. Aí, pusemos, vem cá. Então, se explica aqui, nesse mapa, já que ele chega no posto com você, uns 18h20, 18h30, e como é que depois o seu telefone fica... Não está no posto, está em vários locais. Agora, já do outro lado, perto de Guarulhos, não aqui em cima, na Dutra. Aí, ele acaba... Eu falei, então, agora filma. Filma e vamos filmar tudo. Aí, nós filmamos essa parte. Aí, ele conta, que é os detalhes que eu já contei para o doutor Rodrigo. Que ele fica andando e conversando e deixa o carro na mão do senhor Misael. Misael vai dirigindo e fica com o carro dele até se encontrar com a Mersa 19h30. Com base nesse depoimento dele e das demais provas técnicas que os senhores apuraram, que foi feita a reconstituição do trajeto. Pro trajeto? Isso. Ok. Em cima do... Aqui, do rastreamento do veículo, alguns das herbes, depois que a gente conseguiu montar esse quebra-cabeça, porque foi uma investigação longa e teve que ser uma... Teve que ser usada de muitas pessoas que trabalham em outros departamentos da Polícia Civil para chegarmos onde nós chegamos. Então, é o que eu falo, as provas técnicas estão muito, muito fortes aqui e não tem muito o que tirar. O que está aqui é o que aconteceu. Eu não vou dizer os detalhes, se ele foi atrás do carro do Misael, eu não posso ter a certeza. Dali, ele fala que foi para a casa dele, como ele não tinha rastreador, não dá para saber, ele não usou mais o telefone, não dá para saber, e ele só vai buscá-lo às 21h, que bate com a história da Polícia Militar, que ele falou que não fui eu que inventei. Perfeito. Bem, olha, só um instante para mim, deixa a imagem e corta o áudio. Eu repito, tomara que a gente tenha isso sempre, com a força hoje da internet e da televisão brasileira, o júri transmitido ao vivo, até para que você em casa entenda, e para que... Olha, só digo uma coisa certa, se você matar uma pessoa hoje, você vai ser descoberto, não tem como. Pela inteligência da polícia, porque antes a polícia tinha que bater, pateia, tinha que colocar, pendurar o cara, dar choque. Hoje não. Hoje a polícia não dá um tiro, não dá um soco. Hoje é o setor de inteligência e hoje nós temos uma polícia civil altamente capaz, juntamente com o Instituto de Criminalismo. Eu estou aqui com o Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança. Lombardi, entramos aí no segundo dia do julgamento. O que temos aí pela frente e as últimas informações que você colheu. Boa tarde, Lombardi. Pois é, o que você acabou de dizer é que antigamente a polícia ia do criminoso para o crime. E hoje ela vai do crime para o criminoso. É exatamente o que está acontecendo aí. O delegado está sendo ouvido desde as dez e pouco da manhã. Ele está detalhando, para muita gente que está acompanhando todo o depoimento, às vezes é um pouco cansativo, mas ele está detalhando toda a investigação que ele fez. tudo, tudo, tudo que ele fez, desde o instante, porque ele trabalhava na delegacia de pessoas desaparecidas. E aí o caso foi apresentado a ele, que é do departamento de homicídios da delegacia, e ele começou a investigar. A partir do instante que apareceu a figura do Misael, aí sim, aí as coisas apareceram, afloraram, mas um mundo de provas. E ele seguia esse trabalho, eu costumo dizer sempre isso, não existe um crime perfeito, existe um crime mal investigado. E ele investigou bem, porque, no fundo, Misael ainda não foi julgado, não foi condenado. Então ele é acusado. Então ele acreditava, possivelmente, que ele estivesse praticando o crime perfeito. E houve falhas. Quando ele falou ali naquele depoimento, acabamos de ouvir, ah, o Misael cruzou com uma viatura da polícia militar, cruzou mesmo na estradinha, só que ele estava junto com o Evandro Bezerra da Silva, voltando, depois dele ter lançado, segundo a polícia e o Ministério Público, o carro da Mércia dentro da represa. E outra coisa, Lombardi, não sei se você vai concordar comigo, o seguinte, o Misael tinha, por ter sido policial, e você sabe que isso toma conta do espírito de quem é, aquela... Por favor, agora é uma hora séria. William, papai vai tirar você, tá? Depois você vai cantar aí à vontade. Meio-dia e 26. Você concorda que eu acho que ele foi tomado pela certeza da impunidade? Sabe aquela coisa? Eu sou policial, eu sei fazer a coisa, vamos desaparecer. Porque o que ele queria, divide comigo, Lombardi, o que certamente os assassinos queriam era que o carro... Eles tinham certeza que esse carro ia afundar. Eles tinham certeza que o carro ia lá, 15, 20 metros de profundidade, que ia achar, se achasse depois de meses. E furou o negócio. Mas é aquela história que eu te disse, além de dependente do local, da represa, porque o carro caiu a 6 metros de fundo, para 6 metros. Um pouco mais ia cair para 30 metros. Ah, é? Mas por quê? Tem um declive. Quem falou isso aí? A perícia constatou isso e quem conhece, um engenheiro que conhece a represa de Nazaré Paulista. E além disso, tem um detalhe muito importante nessa história, que era o pescador. O pescador estava lá. O pescador é que telefonou para o pai da Mércia, dizendo, olha, eu vi nesse dia um carro caindo assim, com a inscrição do carro. E isso tudo uniu essa investigação. Por que o pescador não foi ouvido? Me perguntaram isso hoje. Por que o pescador não foi arrolado? Inclusive, o nome dele não foi divulgado e está sendo preservado. Porque ele viu o carro sendo jogado, ele viu uma pessoa andando, só que ele não sabe se essa pessoa é abisair ou não. Então, no caso dele...